Pensei que tinha acabado pai Porra Hoje vai estalar a porta já ou não? Então, eu dei a ideia pro Paulo aí de fazer o seguinte Essa porta ela não pode ficar movimentando a porta direita Tem muito peso É, peso e outra As pessoas estão correndo, então não vai dar atenção A ideia é de montar a estrutura, deixar a estrutura e a porta separada aí Depois põe Só encaixar aí Então é isso galera, vídeo novo se iniciando Tô agora, estamos aqui colocando os vidros O dali já pode mexer ou ainda não? Tá suave Deixa eu ver como é que ficou Legalizar o galera Ó Top Pum Pum, fechou Ó Top não é, Félix Zerou, pode chover agora aí Que tá protegido É, porque vai tá pintando aqui Tá pintando aí pai, que que falta? Só no frutap aí pai É bom não é? É bom hein pai É bom hein E o shape, tá vindo? Tá vindo hein pai Tá treinando? Tô treinando né mano Sério mesmo? Tô treinando Tô treinando aonde Lá em Suzana Você mora lá na Quebrada Suzana? Qual o nome da academia? Manda um salve pra lá Marrafit Marrafit? Como que é o nome do seu bairro lá? Como que é o nome do seu bairro? É revista Revista Salve pra revista Colocando os vidros aí Né Aqui já tá quase pronto galera Falta a instalação de luz Acredito que já tá passada também Falta pouco Falta pouco Então eu vou fazer meu Meu cardiozinho ali na esteira Já fiz meu treino Sozinho Sem ninguém Ergui meus pesos Fui embora Colocamos a chaminé ali galera Então tô vendo Tá começando a chover Né Se impermeabilizou certinho Né A vista aí da Da nossa Tamo aí Tamo trabalhando galera Tamo aí tentando Né Nossa bandeirona aí Aquela fotozinha nossa Lá de quebrada Fotos de capa Será? Cardiozão rolando Galera Se exercite Né Eu sei que é difícil Né Se exercitar em casa Mas Parado Não dá pra ficar Se hidrate Se alimente bem Coma fruta Alimentação saudável Estilo de vida saudável Flexão Barra Policinelo Policinelo Policapato Vou ensinar alguns cards Pra vocês nesse vídeo Que dá pra fazer Né Eu tenho essa esteira Então Eu treino na academia Sozinho Sem ninguém E agora eu tô fazendo E agora eu tô fazendo Cardiozão aqui Na esteira da mansão 20 minutos Pós treino Galera Cardiozão rolando Me alimentar Agora Cardiozão na mansão Mansão maromba abastecida Galera Pela Frotap Pedi pra ele mandar Uns produtos variados Aí né Como a galera Não tá treinando Ou tá mudando o foco Ó Mandou a linha completa Cereal Requeijão Tem nosso Pós treino mágico Aí Perrute de coco Fiderizando aí Com a gente Fora Frigobis Aí também Que tá na parceria Com as linguiças Né As linguiças E o frango Do nosso churrasco Vamos lá pra frente Essa porta não é pesada Não, pai? Não Pra Essa vai De boa E o cara não vai bater a cabeça Aqui não? Deixa eu ver De boa E aqui vai vidro? Aí vai vidro Vai colocar hoje já? Não Isso aqui não tinha Primeiro gesso Primeiro gesso, né Então Atualizando E semana que vem Tá aí pra finalizar? Gosto Finalizando aí em cima Vem matando tudo Matando tudo Pra cima Ó o verniz aí Ó Tá acabando Só no verniz aí, pai? Pode Trabalho Então ao menos a porta Tá feita aí Vidrozão instalado Já chamei o cara do Sufilme Pra instalar o Sufilme ali também Essa aqui pode movimentar já Ainda não? Pode Aí ó Aqui zerou Aqui zerou também, galera Tudo atualizado pra vocês aí Instalando aí a porta de vidro na mansão Aos poucos vai se acertando, galera Muita coisa pra acontecer Muita coisa pra acabar também Banheiro Depois do cardio, galera Mantei aquela refeição saudável Frango e arroz Frango desfiado Pesado Feito aí pela minha prima Receita da minha véia Bora comer Bora se alimentar Tentar manter os hábitos saudáveis Aí se hidratar demais Não deixar a imunidade baixar Suplementação Utilização de glutamina Vitamina C Multivitamínico Pra não deixar a imunidade baixar Então Bora pra cima Tem uns pipa ali, galera Olha lá Olha os moleque ali Da rua das crianças ali Os carioquinhas Vou pôr ali Aproveitar que tá vento Que dia que vem com vidro aí, pai? Pra nós? Então, chefe Aqui é o seguinte Quando eu vim confirmar as medidas Não tinha as pedras Tá Aí o que eu vou fazer aqui? Vou montar a esquadria Tá Montando a esquadria Eu vou pedir os vidros Entendi E aguenta ficar apoiado Ou não é bom? Tranquilo Pode ficar de boa De boa? E vem quando? Cara, eu vou tentar fazer o seguinte Entregar essa semana A semana que vem os vidros Isso mesmo Aí eu não posso garantir Demorou E você é de qual quebrado, pai? Santos? É, Santos Baixada Santista Caralho, conseguimos negociar lá de Santos Como que é o nome da Vida da Açaria, pai? Serralheria, Vida da Açaria, Esquadricom Depois você me manda o WhatsApp aí Pra eu deixar pra galera aqui Fortaleceu nós aí Tá no corre também Mesmo aí com a rapaziada Vou pinar um pipinha ali Leva lá, pai Agora dá pra levar o pipa Olha lá Na palagem, mano Galera E eu falo pra vocês, hein, mano Vamos deixar Os jogos aí O que a gente pode fazer de jogos aí Pra gente brincar com a rapaziada Segura, pai Vou botar pra esses craques Ó A lajezinha ficou top A laje, né, pai? Olha lá É o Elizeu que tá ensinando Olha o tamanho da linha dele Da onde? Dá um zoom lá no cara Barbado, pai Esse moleque ficou logo nos fios Acho que ele que tava soltando o balão ontem lá, pai O bichão tá vindo sempre Olha lá Olha o sorriso dele, ó Rápido, por exemplo, só de linha, carretilha Tá bom Tá buscando o cara ali embaixo Pra fazer o dinheiro Parece que os caras sabem quem é meu Fui falar Fui falar Cortou, cortou Tá gravando? Tá Porra, pai Depois de velho eu perdi pipa Porra, pai Amanhã vai afundar aqui, pai Vou pôr uma musiquinha de triste pra você aqui, pai Caraca, o cara tá puto, velho Subiu correndo pra pegar o tu pipa, pai Olha isso, desespero, velho Olha lá Os caras Os caras subiu na goma, mano Esse cara é viciado, mano Tomava meus pipa antigamente Tomou um relo na mão Tá com pipa do alienígena lá E ele quer empinar na noite, cara Já tá escuro já, velho Eu abaixei meu pipa pra ir embora pra casa, felaz, ó E o cara Quer subir ali pra ver qualquer jeito Olha lá O pipinha do ET, mano Olha lá Caraca Vamos botar no alto, felaz Olha lá Olha lá Ele quer, ele quer, ele quer Ele quer revanche Ele quer revanche O cara quer revanche, velho Vamos dar revanche pra ele Tox, joga uma pedra nesse pipa dele e puxar, Tox É louco, ele me mata, rapaz Já tá puto, já Vou desenvergar dessa vez Aqui pra ver se Ele tá rodando, né Tá rodando Olha lá Olha aí Olha lá, rapaz Tá ali, lixo no bagulho Ah, Tox, e nóis, de verde Mansão Maromba, pai Caraca, viada, lá Busca aí, Tox Esse representou, hein Ó, segundo é daí que cê Caraca, ponta aí, pai É moral, hein Caraca, não quer nem revanche, pai Caraca, não quer nem revanche, pai, ó Caralho Mano, olha isso aqui, pai Puta, mano Olha isso, velho Já é a nova bandeira, velho Mano, o cara representou, velho Caraca, mano Babuio foda, velho Você que fez, pai Caraca, velho Ó, meu moleque pediu pra fazer pra você Caralho, mano E o bambu feito em casa, pai Olha isso É a nova bandeira já, pai Vou atualizar Isso aqui ficou mais bonito, olha Caralho, mano É um pipa, mano Feito Mano, isso aqui Mano, não tem preço aqui, velho Artesanal Você não vai nem levantar esse, né Não, vou não Vai ficar aí representativo Vou fazer um quadro com ela Caraca, mano Eu quero fazer uma Vou atualizar minha Meu logo, mano Olha isso Louco demais, cara A bandeira nova pode atualizar, velho Mano, o cara representou demais, mano Mano, representou demais Bate uma foto aqui, pai Representou demais, velho Pensei que o cara tinha revanche Ah, nada Prezente Embora? Embora Você pôr aqui a paixão aqui Achei que iria querer É, eu pensei que iria querer revanche, mano Isso é louco, velho Olha o tamanho da rabiola aí Mano, e o cara fez na cola, velho O cara é bom, mano Ele sempre foi bom Ele sempre pipa a raiz, mano Ele sempre foi bom no pipa, mano Nossa, mano Isso aqui não vai ser soltado, não Vai ser guardado de... Ali no... Isso é louco Pode atualizar a bandeira, pai Olha isso aqui, mano Curtiu? Demais, olha o logo Já temos o logo Vou curtir pra você fazer, professor Caralho, velho A violinha carioquinha dos caras, ó Pra agradecer o cara, pai O filho dele Vai ter que agradecer Daquele jeito, né Levar uns colantes Olha, mano Em meio a toda turbulência aí De vírus De maldade De morte Né De roubo Estupro A gente Depara com isso aqui, mano Batou na arma da quebrada, pai Isso é louco Olha, já atualizou a bandeira, velho Bandeirinha, vai vir outra Menino dorme no lado do 10 de som, pai O conteúdo tá saindo Porque a menina não tá com Mano, vou colocar isso aqui Como o nosso troféu da casa, velho Aqui, ó Lá em cima, pai Aí mesmo Eu tinha uns pipa aí em casa Quando eu era da menor, velho Aí eu colocava meus pipa grandes assim, ó Mano Isso é louco A bandeirona vai ser essa aí, pai Ó quem veio aí, pai Ó, vai se vai colar Vou colar ele aqui, fala Zó Lá, dono, mano Isso é louco, mano Vai ser o nosso logo Já vamos fazer a nova bandeira, Elisão Vai ser essa aqui, mano Vai ser essa aí Como que você fez Como que você fez isso aqui, pai? Ah, homenagem a vocês Mas com a mão mesmo? Com a mão Tem uma pipa caseiro Caseirão mesmo? E só dois Tem uma em casa Ele falou que ia baixar ali Eu falei, acho que ele vai querer uma rebante É? Não, vai afundar ele Caraca, mano Olha isso aqui, cara Você que deu ideia pra ele? Caralho, velho Olha isso A bandeira pode ser uma bandeira pirata, né? Tá, mano Vamos fazer preto e branco Calma aí Mano, isso aqui vai ser o novo logo da casa, velho Da hora Batei uma foto nossa, hein? Pina pipa, cor dos anos? Fala pra rapaziada aí Ah, desde os oito anos Desde os oito anos, velho Era temido aí na laje, né, pai? Os caras subiam até baixavam meus pibos Ah, tomei um relo hoje com o Toguro Desaprendi e já era Puta, tá ruim a situação, hein, pai Desaprendi e já era Desaprendi, mano Caralho, mas eu sinto falta da época que era vidro e cola, né, pai Verdade, o serão passado era da hora Agora a linha chilena veio Acabou com a brincadeira, né, mano? Foi Isso aí é louco Isso, cara, tu quer trampar, filha As sete horas da noite Os caras aí, né, pai Então você faz G, você pintura os dois, né, pai? É, provado pra ver se pintura Isso aí, mano Pintura nos trinta e cinco anos Já tem outra obra já no esquema, já? Vinte e oito Você tá acelerando porque já tem outra obra no... Sim, já tem outra obra e a gente tem prazo também Tem prazo Qual que é o prazo aqui? Ah, eu praticamente até sábado ou mais tarde a sábado já tá... É isso aí, pai Só na bolachinha, pessoal? É, bolachinha pra aguentar, né? Vamos ver, galera Vamos ver, isso aí já tá acabando Pintura É isso, os caras não param Sexta-feira, amanhã vem aí? Amanhã nós estamos aqui Amanhã é sábado, pai Domingo também? Domingo também Tá querendo ricar desse jeito, hein? É, a gente não pode parar Porque aproveitar um tempo aqui É, não é o tempo da obra, né? Isso aí Eu tô finalizando o vídeo Alerta, parte 2, né? Onde o meu brother Dois brothers de Portugal Um brother de Miami Mandou uns vídeos Como é que tá Coronavírus no mundo, né? Então vai ser mais ou menos esse título Alerta, coronavírus Pelo mundo, né? E vai ter o título É que eu tô fora de si Fora de mim Fideriza, tamo junto É uma chance E vai ter o meu irmão